Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de produtos acabados dos últimos tempos. Tem bastante coisa aqui que acabou e faz bastantinho tempo também que eu não gravo esse tipo de vídeo. Tá, então são coisas normais, coisas que eu já mostrei aqui várias vezes, produtos que são de fácil acesso, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Não tem uma ordem assim, conforme eu for pegando aqui eu vou mostrando pra vocês, tá? O que acabou foram os meus lencinhos da Avon, aqueles da Solution, Solution Gleam, esses lencinhos, que eles são lencinhos demaquilantes, contém 24 lenços. Eles são, esses lenços aqui eu ganhei da minha amiga Ivone numa caixinha de menos que ela me mandou. São lencinhos bem bons, assim, ele remove bem a maquiagem, mas lógico que depois que você remove, você tem que lavar bem o rosto e tudo mais, aquilo que a gente já sabe. Mas assim, num caso de necessidade, alguma coisa rápida, então ele atende muito bem. Acabou também os meus lencinhos da Rica, que são aqueles disquinhos, discos de algodão, aqui tinha 50 unidades. Eu gosto muito desses lencinhos da Rica, recomendo bastante eles. Sabonete... Ah, tem mais um aqui. Sabonete íntimo, da Avon, que eu sempre mostro. Esse é da embalagem pequena, esse é da embalagem grande. Também acabou. Sempre tenho, sempre compro. Acabou esse sabonete da Nivea, de melão, que tem umas esferas. Gente, isso daqui tem um cheiro, quem conhece sabe, tem um cheiro delicioso. Eu sei que tem de outras fragrâncias também, mas eu só testei esse daqui de melão, que é de 250 ml. Muito bom, recomendo. E ele custa menos de 10 reais nas farmácias, nos supermercados. Acabou também, pro rosto, esse anti-acne da Natura, que é daquela linha Faces. Esse daqui era o primeiro, que era de limpar. Então, era um sabonete. Ele tem ácido, então, ele é pra pele oleosa e com acne. Durante a minha gestação eu não usei, eu voltei a usar depois. Então, ele dá um pouquinho de ardência na pele e ele tende a deixar ressecada a pele. Então, é lógico que quem tem pele ressecada eu não vai usar, só quem tem pele oleosa. Mas eu acho que tem que ser numa medida pra você usar, porque ele deixa a pele bem ressecada. Acabou também da Avon esse redutor de celulite medida, que eu usei ele. É da Solutions Body. Ele tem 150 gramas. Eu usei ele, depois eu parei antes da minha gestação, depois da minha gestação. Então, eu confesso que eu não tive, assim, o que falar muito dele. Eu usei ele todo pra não perder e tudo mais. Mas é que eu dei um intervalo muito grande, eu dei uma pausa muito grande. Não fiquei usando essas coisas de reduzir medida e tudo mais na gestação, porque não tinha necessidade nenhuma, né? Então, eu dei uma pausa muito grande. Então, eu não pude acompanhar, assim, usar todos os dias, como fala aqui. E agora eu voltei a usar, que inclusive eu vou mostrar no meu vídeo de comprinhas, um novo que eu comprei e vamos ver se funciona. Mas a gente sabe que esses produtos, eles podem dar uma amenizada, nada assim demais, né? Acabou também esse Nativa Spa, que é aquele shampoo de argiloterapia. É um shampoo purificante do Boticário. Ele serve pra você lavar bem o couro cabeludo. Ele serve até como um antirresíduo, antes de alguma química que vai ser feita, porque ele abre bem a cutícula do cabelo, ele deixa bem espigado o cabelo. Então, é um shampoo, assim, que quem tem química, quem tem progressiva, principalmente químicas de alisamento, se usar, a química vai saindo com o tempo. Então, é um shampoo que eu indico mais antes de você fazer a química. Acabou também esses sachezinhos da Nieli, tratamento de choque, que eu uso bastante. Esse daqui era o de ceramidas e provitamina, alto poder de restauração dos fios. Compro sempre na Sumire, eu gosto muito. Dessa vez eu comprei no supermercado dia o shampoo de óleo de argã e o condicionador. Eu gostei bastante, eles têm 350ml. Esse daqui de óleo de argã do dia eu não tinha usado ainda, gostei muito. Bem cheiroso, custo-benefício ótimo. Acabou também meu shampoo de pitanga da Natura. Acabou, gosto bastante. Esse daqui era também da Natura, controle de oleosidade, extrato de moringa. Também é muito bom, aquele shampoo transparente. Ainda de shampoo, esse daqui da Palma Molique, que eu gosto bastante. Que ele é extrato de própolis. Então esse daqui é o shampoo, esse é o condicionador. Ambos de 350ml. Tem um cheiro muito agradável, eles são sem sal e pra cabelo danificado. Já mostrei aqui várias vezes. Também tem um custo-benefício bem legal. Acabou meu óleo corporal da Seve, da Natura. Eu usei na minha gestação, acho que foram uns desse daqui, acho que foi três. Porque eu ficava comprando refil, esse da Luz do Sol, que foi um dos que menos me enjoou. Usei bastante. E mais um que a minha amiga Grazella mandou. Mas era da Getty. Então esse acabou. Por um bom tempo eu não quero usar óleo, porque dá uma enjoada. Assim, eu usei durante toda a gestação, então enjoo. Acabou esse Native Spa hidratante aqui corporal. Esse daqui era de Amora e Sândalo. Muito bom. 400ml. Dura um parto isso daqui. Mas hidrata muito bem a pele. Esse daqui ainda não acabou. Tem um pouquinho só desse defrisante, desse protetor térmico da Avon Advanced Techniques. É aquele de spray. Mas ele já venceu. E ele rende muito. E eu fui passando tempo, foi passando tempo, eu fui deixando, deixando e ele foi bem ficando de lado. Mas é um protetor bem legal. Ele deixa um cheirinho bom. Só tem um pouquinho aqui. Mas ele já venceu. Então, melhor nem usar. Mais um sachezinho da Nelly Gold. De tratamento de choque. Esse daqui é redução de volume instantânea. Esses sachezinhos, eles custam mudar uma média pra mim de duas a três vezes. Um sachezinho desse. Porque eu não tenho... O volume do meu cabelo é pouco. Então, não tem tanto. Acabou também esse Renew. Que eu sempre uso pra limpeza do rosto. Esse sabonete. E ele remove também a maquiagem da área dos olhos. Eu gosto muito dele. Essa base líquida, toque de natureza, também acabou. Número um. Gostei bastante dela. Ela tende... Eu não me lembro de quem eu ganhei. Se foi da Ivone, não me lembro. Ela tende a deixar um pouquinho oleoso a pele. Mas um bom pó, matificador, assim, resolve. Aí tinha mais um shampoo aqui. Então, foram dois. Desse daqui da Pomolive, que eu usei. Como eu uso com o meu marido, então a gente acaba usando... Pese a que ele usa um pinguinho só, né? Mas a gente acaba usando mais rápido, assim. Lencinhos removedores. Lencinhos removedores de esmalte da Oceane. Gostei bastante. Tem um cheirinho bem agradável esse daqui. Inclusive, tem um cheirinho de perfume masculino. Gostei bastante dele. Remove bem. Esse primer aqui da Essencial também acabou. Na verdade, ele não acabou. Ele tem um pouquinho ainda. É um bom primer. É daquelas revistinhas, sabe? Igual a Avon. Só que ele venceu. E tem um pouquinho ainda. Então, é melhor não usar mais. Né? Essa paletinha aqui também. Ela também venceu. Ela já tá acabando várias cores aqui dela. É... Palete de sombras e blush. Então, eu também já parei de usar. Ela venceu já faz um bom tempinho. Esse esmalte aqui da Lohac. Aira. Um roxinho também acabou. Gosto bastante dessa marca. Essas amostrinhas aqui do Boticário, de shampoo e condicionador, da linha Cuide-se Bem. Cheirinho bom. Também gostei. Mais amostrinha, que é da Profito. Esfoliante para os pés, que eu ganhei da Ivone, minha amiga. Uma delícia de esfoliante. O que mais tem aqui? Aquilo era esfoliante e esse é o hidratante. Algumas coisas aqui venceram. Essa máscara aqui da Vult acabou. Máscara para cílios. Da Vult alongadora. Muito boa. Recomendo. Uma excelente marca. Esse corretivo aqui da Abelha Rainha. Ele... Eu não sei qual é o vencimento dele. porque não tem aqui, não fala aqui. Só que ele já está com cheiro de maquiagem velha. Já faz um tempinho que eu tenho ele. Essa caneta aqui da Renew também ganhei da minha amiga Ivone. É... Que é um corretivo. Ela já acabou. Eu usei toda ela. Essa máscara aqui, que eu... Veio... Brinde de alguma comprinha que eu fiz, que é da China. Não sei. Ela também acabou. Essa daqui da MAC. Que a réplica da MAC também acabou. Uma ampolinha que eu tinha comprado da Skaff. De crescimento e fortalecimento. Eu coloquei no shampoo. É... Essas ampolinhas é difícil. A gente sabe o resultado que a gente sempre mistura, né? Aqui tinha o olhinho. Que a minha amiga Kenya... É... Foi a Kenya que me mandou? Acho que foi que era... Foi sim que era óleo... Óleo pra cabelo da Schwarzkopf. Que ela comprou da Alemanha. Algo assim. Ela me deu um pouquinho. Uma delícia de óleos até o final. Esse balmezinho aqui... É... Dessas latinhas. Ele derreteu tudo. Ficou uma nojeira. Ai, não gostei. Isso daqui era de manga. Não gostei. Então, não venceu ainda. Eu comprei faz pouco tempo. Mas não rolou. É... Essa amostrinha aqui também. De living. É... Nature Intense. Foi a Ivone também que me deu essa amostrinha. Faz tempo. Um... Ele é bem grosso. É um living bem concentrado. Assim, sabe? Um protetor térmico. Mas eu gostei bastante. E esse pó aqui... É... Não lembro a marca dele. Pó compacto. Que se eu não me engano foi a Carol que me deu. É... Ele tava quase acabando. Mas ele também já venceu. Eu gostei muito. É um pozinho... Que marca que era isso daqui? Não vou me lembrar. É um pó bem... Fininho. Mas um pó bem legal. Ele até que tinha uma cobertura bem legal. Mas ficava bem a pele. Então os meus acabados foram estes. E os produtos também que venceram. Mas que estavam quase no restinho também. São estes. Agora eu queria dar uma dica. E eu sempre vou dar uma dica. Toda vez que eu puder. É sobre produtos pra bebê, tá? Então eu vou dividir. Não vou fazer muitos vídeos assim... Separados. De bebê. De experiências e tudo mais. Mas sempre que eu tiver a oportunidade assim... Eu vou acrescentar nos vídeos que eu já faço. Tá? Eu não quero prometer aqui vídeos que eu sei que eu não vou conseguir fazer agora. Mas sempre que eu puder nos meus eu coloco junto. Sobre lenço umedecido. Os que eu já testei até agora. Os que acabaram, tá? Os que eu testei no meu filho. Essa é a marca que eu não sei se vocês vão conhecer. Se tem aonde vocês moram. Eu encontrei na rede de farmácia. Que é a Farmaponte. Farmaponte, acho que é. Que é essa Baby Pop. Aqui tem 100 continhas, né? 100 unidades. Um lenço umedecido bem legal. Ele custa menos de 10 reais. Eu gostei bastante dele. O que eu usei logo que o Thiago nasceu. Logo não, né? Depois de alguns dias. Porque nas primeiras semanas eu fiquei usando uma fralda morna. Molhadinha com água morna, né? Conforme a recomendação da médica. Pra depois ir usando os lenços umedecidos. Testando. Pra que você já não tenha assadura. Não tenha algum problema. Logo que nasce. Então depois... Logo que eu comecei a usar. Eu usei esses Johnson Baby. Que são específicos pra recém-nascido. Cada embalagem dessa tinha 50. Eu comprei uma promoção da Americanas. Tinha uns 50 lenços aqui. Eles são muito bons. São bons. Lenços bons. Eles não tem cheiro. Eles são sem fragrância. Porém, quando vai chegando os últimos. Eles ficam muito molhados. Eu acho que embaixo ele junta muito líquido. Muita aguinha. Não sei o que é aquilo direito. Então eu achei que ele juntou muito assim embaixo. Os últimos lenços você tinha que espremer bem. Então o único ponto, mas que não é negativo, foi esse. Mas são lenços grandes. Eu achei que são lenços grandes. E eles removiam bem as sujeirinhas. Então, esse também eu recomendo. Eu testei também esse daqui da Pampers. Sensitive. Para recém-nascido também. Aqui também vinha uns 56 toalhinhas. É um lenço um pouquinho mais caro esse da Pampers. Mas também é um lenço muito bom. Testei esse daqui Mamãe Bebê. Da Natura. Também é um lenço muito bom. E testei esse daqui da Pampers. Que ele também forma aguinha no final. Engraçado. Esse daqui não. Esse daqui é logo de recém-nascido. Esse já é para criança maiorzinha. E esse daqui também juntou um pouquinho de água no finalzinho. Nos últimos lenços, assim embaixo, ele juntava um pouquinho de água. E esse tem 64 unidades. E eles custam em média de 12 a 15. Esse daqui da Natura também. Esse daqui da Johnson é menos de 10 reais. E esse aqui também é menos de 10 reais. Tá? Então os que eu testei foram esses da Pampers, da Johnson. Esse Baby Pop e o da Natura. Todos eu recomendo. Agora eu já uso com menos frequência lenço. Antes eu estava usando bastante. Porque a criança acaba fazendo cocô várias vezes no dia e tudo mais. Agora o Thiago já está com quase 3 meses e meio. Então agora já reduziu bastante. Então os lenços vão diminuindo. Mas eu continuo usando bastante ainda. E eu priorizo mais para quando vai sair e tudo mais. Quando eu posso, eu vou no lencinho mesmo. Na toalhinha úmida, morninha mesmo. Tá em casa. Então dá para aproveitar. E também evita, né? Ajuda a evitar alguma coisa de assadura. Alguma irritação na pele do bebê. Tá? Então essa é a minha dica de hoje para as mamães. Para as futuras mamães. E é isso. Logo eu volto com mais alguns vídeos. Vou tentar fazer algum vídeo sobre experiência de mãe, de bebê. Contar o que eu já passei até aqui nos meus 3 meses e meio. Com a chegada do Thiago. Tá bom? Então é isso. Um beijo para todo mundo. Quem tiver dúvidas, só me escreve aqui embaixo. Um beijo bem carinhoso para todas as meninas que estão sempre aqui comigo. Quero mandar um beijo para minha amiga Ivone, para minha amiga Kenia. Que são duas amigas queridas de ano. Que estão sempre aqui, estão sempre lá no Face comigo. E que eu amo muito, muito, muito. E um beijo para todas vocês que sempre estão comigo aqui ou lá no Face. Obrigado pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe todo mundo. Uma boa e vitoriosa semana para todo mundo. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.